Eu gostaria de agradecer a Rátina por olhar para a cozinha como um lugar digno de investimento, de tempo, de tecnologia, de recurso, em torno da cocção, que sem dúvida é o que nos tornou o que somos hoje, o que fez a sociedade ser o que é, é a organização em torno do fogo. E sem dúvida essa abordagem em relação à cocção é um próximo passo de racionalizar mais uma vez a relação do homem com a comida, com a energia, com os recursos e sem dúvida construir uma nova gama de possibilidades para a cozinha hoje. Obrigado. Obrigado. Obrigado.